Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo. Hoje eu vou ensinar você a baixar os vídeos do TikTok sem marca d'água. Para isso você vai precisar de dois aplicativos. O primeiro deles é o TikTok e o segundo é o Telegram. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, chega de voadora, clica nesse botão vermelho e carinha uma subscrição, afinal, tem vídeos novos toda semana. Vamos lá! Para isso você precisa ter o TikTok. Vou entrar aqui no TikTok, vou clicar aqui em compartilhar. Beleza? Vou rolando aqui até para o final. E aí eu vou pegar aqui o link, só clicar aqui em copiar o link. Está aqui. Link copiado. Vamos voltar aqui e vamos entrar agora no Telegram. Beleza? E aí você vai precisar aqui do bot. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar. É o Save Off. Então é só você entrar aqui em Save Off. E aí você vai colar o vídeo aqui. Eu colei. E automaticamente ele já vai te devolver aqui o vídeo sem a marca d'água. Beleza? E aí você pode utilizar o vídeo em qualquer lugar. Espero que você tenha gostado dessa dica. Tamo junto. É só o começo. Valeu. Fui.